O Flazoeiro tava lá acabando o jogo no espaço dele lá, e olha o que aconteceu ali, ó, vamos ver. Cara, eu só tô vendo papo, mano, não consigo ver o... Pra eu nem mexer aqui mais. Pra ser o final da Copa do Brasil. Jogo importante. Opa, tô calmo, tô calmo, tô calmo. Não tem ninguém que me desrespeitando o Atlético, tô falando do rival, irmão. Eu tô falando do Atlético. Tô falando nada do Atlético, não, pô. Não tô falando nada do Atlético. Pô, tô aqui trabalhando, pô. O bicho pegou lá, hein. Não, a minha repórter tava lá, eu tava acompanhando tudo. Eu vou falar o seguinte, ô Benji. Isso aí é uma vergonha. Esse menino aí, o Flazoeiro, ele fala isso até nos podcasts que ele vai. Ele começou, ele acompanhava o meu canal, e ele começou a fazer os vídeos e tal. Aí me procurou, eu falei, eu dei maior incêntivei ele. Falei, cara, pô, cria o teu canal também e tal. E ele é um menino que ele gosta de viajar também, fazer as matérias, fazer a cobertura. Hoje ele tá gigante também no YouTube. E é um cara que eu nunca vi brigando, entendeu? O cara que eu não vejo, eu não vejo o cara arrumando confusão com ninguém. Eu acho isso triste, Benji, porque isso vai contra todo mundo que tem esses canais de fazer transmissão. A gente vê a própria Rádio 97, que o Mano participa, e o pessoal faz a transmissão, e você tem que botar uma emoção. A partir do momento que você não pode mais fazer isso, no telô geral. Tchau.